Oi, minha gente querida! Hoje eu vou ler o Devocional do Calendário do Advento. Chá de Fraldas Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Lucas capítulo 2, versículo 14 Mamãe nos levou junto em um chá de fraldas. A amiga dela vai ter um neném daqui a três meses e fez uma festa bem bonita, cheia de doces deliciosos. E lá tinha muitos, mas muitos presentes. Depois de brincar bastante na festa, quando a gente já estava indo embora, comentei com a mamãe. Poxa vida, Jesus não teve nenhuma festa tão legal assim quando nasceu, né? Claro que teve! Apesar de nascer em uma manjedoura, a chegada de Jesus foi muito comemorada pelos anjos lá no céu. Por aqui, os reis magos foram avisados e guiados até o menino por uma estrela brilhante. E eles levaram presentes preciosos. Ah, é verdade! Não vejo a hora do Natal chegar. É muito bom lembrar e comemorar a chegada de Jesus. Agora, ore comigo. Jesus, eu o adoro por ser tão precioso e mesmo assim ter sido um menino que viveu aqui na Terra. Aqui na Terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Tchau, minha gente querida. Até o devocional de amanhã à noite. Tchau, minha gente querida. Tchau, minha gente querida. Tchau, minha gente querida. Tchau.